E olha o que chegou aqui pra mim, meu Lift Detox. Pedi ele no dia 25 de dezembro e acabou de chegar. Eu achei muito rápido a entrega, muito mesmo. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como que tá vindo agora. Gente, é muito pequenininho o pote. O pote antigo, ele era maior. Olha aqui. O pote antigo, ele era maior. E a embalagem era branca. Enfim, mudou a embalagem, mudou algumas composições. E ele é pequenininho, mas ele continua vindo 60 cápsulas. Aqui tá cheio o pote. Porque o pote de antigamente, ele era grandão, mas as cápsulas ficavam na metade do pote. Por isso que ele reduziu o pote. Ele só reduziu o tamanho do pote. Vem 60 cápsulas. Tomar duas por dia, o mesmo processo da outra. E aí tem gente que vai perguntar, mas você falou que emagreceu e não engordou de novo. É, pois é. Acontece que eu não perdi todo o quilo, todos os quilos que eu queria perder. Eu emagreci 3 quilos em 10 dias, usando o Lift Detox. Foi um total de 5 quilos. Mas eu ainda não alcancei o meu objetivo. E dessa vez eu vou pegar firme. Eu não vou falhar nem um dia que eu tava falhando. Não tava tomando direito. Confesso. Mas dessa vez eu vou tomar tudo direitinho. E se Deus quiser. Vai ser melhor do que a primeira vez. Olha só como que vem. Agora vem na caixinha. Olha que gracinha. Pedi 2 e ganhei mais 2 de brinde por 207 reais. Não paguei frete. Laranja Moro ou Morosil. Contém aqui, no Lift Detox Black, uns componentes. Ele tem ação terapêutica contra o estresse oxidativo. Além de ajudar na diminuição de triglicérides e colesterol. Além disso, o Morosil, ele tem um papel importantíssimo na perda de peso. Pois ele vai ajudar a diminuir o volume das células de gordura. Tudo aqui nesse pote. Esse é um dos componentes que contém aqui. No Lift Detox Black.